Nós, engenheiros agrônomos, somos aqueles responsáveis por ajudar a planejar, executar e conduzir a produção de alimentos no nosso país, juntamente com os produtores rurais. Somos aqueles que levam novas tecnologias, diferentes manejos, novas tendências para o produtor rural, para auxiliar ele a produzir mais, de forma mais sustentável e mais segura. Somos aqueles que nos orgulham da profissão que temos e tudo o que pode contribuir para uma maior produtividade, com menor custo e junto à sustentabilidade do meio ambiente. Pelo fato de ajudar a contribuir para o crescimento e desenvolvimento do nosso país, é uma das principais atividades que geram o PIB brasileiro, que é o agronegócio. E como se diz, o agro não para e nós, engenheiros agrônomos, também não paramos. Legenda Adriana Zanotto